oi 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 essa é esse aqui ó esse é o seu sapatinho né não é esse de quem é foi esse aqui que eu fiz a forma mas de quem é de quem é a minha é seu né você vai fazer o que você vai usar ele não vai fazer como você vai guardar né aqui ó é muito bonito né mamãe ó eu botei quando eu tava lá botando eu botei porque ela não tinha onde você vai aqui para o meu cordeiro o seu cordeiro é o cordeiro aqui ó eu não achei achou eu não porque porque eu ia a cordeira de fecho é cordeiro de deus ó cordeiro de deus que tirar o pecado do mundo tende hum vamos arrumar lá vamos você pegou esse travesseiro da onde é aqui que eu vou botar é é isso é para guardar lá no seu quarto é é vamos guardar lá vamos guardar lá vamos é eu faço é assim ó vou e vou falar que tô assim é essa que tô assim é essa foi ele engasgou tá com sono quem é esse é o tom e a lua é tom não é lua o nome dele não o nome dele é tom 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 não é bonito nome a lua é maior do que o sol a lua é maior do que o sol é é é é gente é então tá vou vou me mostra aqui ó me mostra me mostra e mostra lá fora me mostra e e e muito bem e lá fora mostra lá é aqui né quem que tá lá fora quem tá lá e quem é que tá lá ó vamos ver quem tá lá na janela eu já fiz você já foi na janela então tá bom tá fechada tá fechada janela tá aberta mamãe olha não mamãe olha lá olha eu boto assim é é então tá então vamos aqui aqui e e os peizinho arrastando tá calor ela tá descalça eu também tô e 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 Não é? Era. Era não, ó. É. Você é Francisca Silva Alves. Ó, eu sou Cláudia Alves. Eu ouvi. Sou filha de Francisca. E de José. E de José. É, muito bem. Eu sou filha de Francisca e de José. José Alves. Depois tem a Edson. Edson é seu irmão. Não tem, não? Tem, tem irmão. Depois do Edson, tem quem mais? 45. Ó, Edmilson. Hernando. Né? É. Elma. Eneida. Elma. Elma, Eneida. É a professora que é muito. É, a Eneida é professora. Você também, hein? Não é? Ó, o Hernando também é professor. Olha aqui, olha aqui. É uma família de professores, gente. Né, mãezinha? Eu vou entrar naquele lenço. Onde que você vai entrar? No lenço. Você vai entrar no lenço, mamãe? Tava, porque tava, o outro tava, tava agarrado. É, meu amor. Vai com o papai, minha filha, vai? Eu não, vou ficar aqui. Onde você vai? Eu tava na praia. Você tava na praia? Eu tava. E tava boa a praia? Tava gostosa? Ela era bem chequinha. É, mamãe. Eu morava como as pessoas estão de forma. E tava gostosa a água? Era. Você mergulhou? Mergulhou, mamãe? Ela só quereu essa coisa aqui. Quereu, gente. Olha. É, meu amor. Você é tão linda. Gente, quanta inocência, né? Como é que tem gente que maltrata um idoso inocente assim? Só Jesus. Amo demais da conta. Foi embora. Sei. Qual é o ato de... É o ato de contrição. Gente, olha isso. Com certeza ela não vai lembrar. Mas só dela lembrar do evento. Como é que é o nome, mãe? Ato de contrição? É, mãe? É. Você sabe qual é? Eu sei qual é. Como é que é? É ela. Era? Eu vou levar ele pra levar ela. Vem cá, vem. Vem cá. Vamos botar a camisola? Vai. Vamos botar a camisola? Você bota. Eu vou botar em você a camisola. Eu boto também. Vamos botar? Vamos. Sabia que tá na hora de dormir? Era. Saía. Sabia, né? Aqui, olha. É. Aqui, olha. Você ainda tá com roupinha. Ela tinha essa periola aqui, olha. É? A barriguinha? É. Tá vazia a barriguinha? Tá não. Tá cheinha de banana. Até logo. Tá, minha filha. Ô, meu amor. Minha amiga. Meu amor. Eu gosto muito de você. E eu amo você, meu amor. A gente não vai fazer isso pra fazer esse cena, ô, meu amor. Ô, meu amor. Vamos lá, vamos. Eu vou com você pra trocar sua roupinha. Pra você deitar, tá? É. Pra você descansar. Que hoje você já fez muita traquinagem. Não foi? Foi. Foi, né? E eu fui pra casa de vez, de volta e arrumei e fechei a porta. É, né? Poder abrir a porta, aí é outra coisa. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou te vestir pra dormir, tá? Tá. Quem é essa aqui? A mãe dela. Mãe de quem? A da mãe dela. Olha bem, olha bem. Vê se você conhece essa moça. Olha. Olha aqui, olha. Olha a moça. Olha que moça linda. Quem é? Quem é essa moça linda? Quem é? Ela é a Fatina. Hein? É você, meu amor. É, eu disse. Você disse, né? É. Pronto. Já tá de camisola, gente. Acho que ela quer deitar. Vamos deitar? Vamos. Vamos deitar aqui, ó. É aqui. É aqui que é a sua caminha? É. E eu não... Eu vou botar pra lavar a roupa. Calma aí. Dá esse aqui que eu vou botar pra lavar. Deixa aqui. É. Arruma o travesseiro. Arruma. Assim, ó. Eu posso atar. Assim. Assim. É. Agora deita. Tá bonita de camisola. Eu dou mesmo. Vai. Deita aí. Deita. Isso. Boa noite, meu amor. Boa noite. Tá com muito soninho? Não. Não? Escovou o dentinho, tá com a boquinha cheirosa, né? É. Boa noite, tá? Tá. Dorme com Deus. Até amanhã. Até amanhã.